O que é o Estado? Ela é hegeliana no dia a dia. O Estado é a razão. Por que quase nunca? Exemplos banais. Um dia, João Goulart disse que iria fazer uma tal reforma de base que ninguém sabia nem o que era. Ele era um estancieiro. Nesse dia, então, umas senhoras de São Paulo, lideradas pelo Ademar de Barros, vieram de lá de Santana até a Plaza da Sé, segurando uma estátua pela Santa Monda do Ademar de Barros, e disseram por lá, contra esse Estado comunista e terrorista, tradição, família e propriedade. A razão que todos têm dentro de si, que o Estado não pode negar. Ou seja, meus senhores, o que nós temos aqui? Nós temos um fato de que, sendo o Estado burguês, para a burguesia a razão é o Estado. raramente, veja que esse caso é uma aberração, enfim, não era cócega para aquele tempo. Raramente, quando a burguesia se sente ameaçada pelo Estado, ela diz, existe algo mais ainda uterino, mais primevo do que o próprio Estado, que é a razão de todos os indivíduos. A tradição da propriedade, enfim, contra os comunistas. Muito bem, aqui estão os dois polos da filosofia do direito. A razão está no indivíduo ou está no Estado? A justiça está no indivíduo ou está no Estado? Volto a dizer, via de regra, os progressistas situam a luta política no Estado. A esquerda sempre situa essa luta no Estado, porque, obviamente, o mais complexo da sociedade é lutar no Estado do que transformar mentes, dizer, não, o problema do mundo é que você matou o outro, você não deu a migalha para o outro, você é impiedoso. Esta forma de ver o mundo individualista, ela foi virada na história já no século XVIII para o século XIX. A esquerda tomou partido de Hegel, mas também, meus senhores, a direita tomou partido de Hegel e tomou muito mais do que a esquerda. Porque, se a esquerda vai brigar contra esse Estado em favor de outro Estado, a direita nem briga, a direita é o Estado. Desde 1820, quando Hegel escreveu os princípios da filosofia do direito, a direita hegeliana dizia, se o Estado determinou que fulano de tal vai ser exilado, é a razão do Estado. O Estado é a razão em si para si. Se o Estado determinou que judeu deve ser morto, é o direito justo, matar judeu. Se o Estado determina que o imposto de renda é 27,5% recolhido na fonte, é assim. Se for 33,9% é assim também. É o que está a determinar. Ou seja, sempre houve uma forma de ver o mundo, que é a forma que estabelece no Estado o racional. Alguém vai dizer, e o jurista de lá até hoje? O jurista, muitas vezes, não sabe nem se ele é de direita ou de esquerda. Não precisa saber se é. Se um jurista, no dia a dia, diz por lá, faço isso porque as leis do Estado determinaram que eu fizesse, ele já tomou um partido. Se estão me mandando caçar o mandato de fulano de tal, porque a lei brasileira, chamada AI-5, determinou fazer isso, eu sou um jurista, estou seguindo a lei do Estado. Se eu mando matar judeu, porque a lei mandou matar judeu, eu sou um jurista fazendo uma lei do Estado. Ou seja, o jurista não precisa nem ter um rótulo, ele já é esta chamada, naquele tempo, direita hegeliana. É que havia alguns que eram uma tal esquerda hegeliana. A bem da verdade, meus senhores, é também preciso lembrar que o século XVIII poderia também ter dado, e algumas vezes deu, uma espécie de esquerda iluminista. Não é que o iluminismo sempre foi uma velha forma ultrapassada pela esquerda quando chegou o Hegel. Também existe alguma bandeira iluminista progressista. Ernst Bloch, que é um homem, um grande marxista do século XX, ele dizia que o século XVIII produziu algumas ideias que podem ser encampadas pela esquerda. A ideia de uma certa dignidade dos indivíduos, a ideia de que o indivíduo deve lutar contra um Estado absolutista. Tudo isso seria uma leitura possível do século XVIII, mas muito incipiente e quase sempre nunca feita. Mas o fundamental é que a esquerda está quase sempre adestrita àquilo que é a política no Estado. Agora vem Marx, porque até aqui falamos de Kant, para quem a razão está no indivíduo e não no Estado. Explica-se, ao tempo de Kant o Estado não é burguês. E Hegel, para quem o Estado é a razão e não o indivíduo. Agora vem Marx. E peculiarmente, meus senhores, Marx briga com os dois. Marx dá um tiro em cada um. E, a depender da página, ele põe os dois numa fila só e um tiro só para os dois. Para não gastar muita bala. Vejam lá. Marx há de dizer. A razão não vem dos indivíduos. Isto é uma questão óbvia. Os indivíduos não pensam todos a mesma coisa em todos os tempos com boa vontade, conforme Kant já propunha. A liberdade é a igualdade, propostas por Kant e pelos iluministas. Este é o princípio do absurdo. Exatamente porque os homens não são livres nem iguais. Então, quando eu digo da liberdade e da igualdade, é justamente para mascarar, para tornar turva a possibilidade de entendimento do mundo que é de desiguais. Existem classes. Aqui Marx está começando a dizer já do fundamental. Se existem classes, a liberdade da classe pobre é vender-se para a classe rica. E a liberdade da classe rica é continuar rica. E a igualdade, meus senhores, aí vem um dado que todos sabem. Nunca a burguesia lutou por igualdade de condições. Que todos tivessem as mesmas condições de casa, de escola, de comida. A igualdade é meramente igualdade formal. Todos são iguais perante a lei. E existe um termo técnico de direito para isso, isonomia. Todos são iguais, o iso aqui em termos de igualdade, no nomos, na norma, na lei. As pessoas só são iguais perante a lei. Então, Marx vai dizer, isso aqui não é o paraíso da humanidade. Os direitos do indivíduo nunca foram o paraíso da humanidade. Isso ele já também fala na questão judaica, que é outra obra que tem relevo jurídico. Mas, muito bem, nem a igualdade é igualdade, nem a liberdade é liberdade. E o fundamento da sociedade capitalista não é o último da bandeira francesa para o povão se iludir que é a fraternidade, mas o fundamento é a propriedade privada. O que é de alguém é contra todos os demais. É a apreensão privada dos capitais. Ou seja, um princípio fundamental da filosofia moderna é a própria lógica econômica do capitalismo. O que é de alguém não é dos demais. E se os demais passam fome, ande passar fome. A justiça é que eles passam fome. Sem terra encontraram uma fazenda improdutiva, invadiram pelo direito e o Estado. O sem terra cometeram um crime e vão sair daquele local. A propriedade é de quem? Tem, não de quem trabalha. Até hoje. Muito bem. Marx vai dizer, o século XVIII é um absurdo. Esta forma de construção burguesa, em termos de filosofia e direito, é um absurdo. Mas, também é um absurdo a visão hegeliana. Agora vem o acerto de contas de Marx com Hegel. O Estado não é a razão em si e para si. O Estado é um momento de institucionalização do próprio interesse da burguesia. O Estado não está acima do interesse burguês. Pelo Estado passa a burguesia e passa a própria reprodução da vida burguesa. Portanto, o Estado não é a salvação da lavoura. Aí começa a apontar Marx. Alguém que queira ser progressista, alguém que queira ser de esquerda, alguém que queira transformar o mundo, ele não briga para tomar o Estado. Daqui começa uma tradição que vai até o final da vida de Marx. E Engels, depois, leva também ao máximo, nesse livrinho aqui, aquele que é de esquerda plenamente e quem luta por uma sociedade socialista e, posteriormente, comunista, ele luta pelo fim do Estado, pela extinção do Estado. Ele não luta para tomar o poder do Estado na mão, porque o Estado é a garantia de uma ordem burguesa. Aí vai dizer Marx, é a diferença, então, da esquerda lá do censo, que é lutar para pegar um cargo no Estado e fazer algumas benesses por meio do Estado, e do comunista, que quer acabar com a sociedade que se estrutura na base do Estado, porque na base do Estado está a lógica do capitalismo. Isto aqui vai ficar claríssimo, meus senhores, em todas as obras subsequentes de Marx, até chegar no capital, onde se torna, então, extremamente cristalina essa reflexão, e Engels reitera, logo em seguida, no socialismo jurídico, que é o nosso segundo livro da tarde de hoje. Para que nós entendamos, Marx vai contra a doutrina estatalista hegeliana, a doutrina política hegeliana, de que o Estado é a razão em si para si. Ele vai aqui fazendo uma erosão, de ponto a ponto, de todos os fundamentos desse alicerce da obra hegeliana. O Estado não é a razão em si para si. Desde lá até hoje, a direita hegeliana, não que Hegel tenha dado margem a isso, mas a direita hegeliana tem por pressuposto de que toda lógica do Estado é racional só por ser do Estado. A ordem imposta, as instituições estabelecidas. Portanto, a direita hegeliana dá no nazismo, por exemplo. Não é que Hegel fosse nazista, nem que pelos seus livros fosse possível chegar ao nazismo, nada disso. Mas uma leitura de direita de Hegel, ao reconhecer no Estado a razão, descamba para isso. Uma direita iluminista não descamba para o nazismo. No século XVIII, uma direita kantiana descamba para o liberalismo. E descamba para o neoliberalismo, nos dias de hoje. Por isso que os nossos dias de hoje, se alguém tiver que escolher no passado o que ele pega como símbolo político ou filosófico, ele escolhe Kant. Tempos nazistas e ditadura militar escolhem Hegel, porque a razão é o Estado. Se o Estado mandou determinar aqui que vão exilados tantas pessoas para outro país, muito bem. Em tempos neoliberais, o Estado tem que garantir a propriedade privada e deixar a liberdade para todos. Então, se eu sou a empresa tal dos Estados Unidos e quero vender para o Brasil, o Brasil tem que deixar vender. Lesser fé, laisser passer, como diziam os teóricos liberais. Deixar é fazer, deixar passar. Esse mundo é o mundo contra o qual Marx está brigando e é o mundo contra o qual ele desenvolve, portanto, contra os princípios da filosofia do direito, a sua crítica da filosofia do direito de Hegel. Marx ainda não chegou ao apogeu de entender o que o Estado representa. Ele só entendeu que o Estado tem uma conexão, que o Estado tem uma conexão íntima com o capitalismo. E que a luta não é por mais direitos. Isto aqui já está posto. Desde o zero aqui. Não luta um socialista por mais direitos dentro do Estado. Luta pela abolição da lógica de exploração do capitalismo. Portanto, não é por aumento de salário mínimo. É pelo fim do salário. Ou seja, pelo fato de que o trabalhador, ele se apropria dos meios de produção. A esquerda hegeliana lutava por aumento de salário. A direita hegeliana, obviamente, vocês já sabem, por redução absoluta do salário em favor da redução do custo Prússia, que é o primo do custo Brasil naquele tempo. Mas vejam, a esquerda hegeliana luta pelo aumento do salário. E Marx vai dizer, um socialista não luta por aumento do salário. Luta pelo fim do assalariado. das condições de salariado, portanto, luta por uma outra ordem social e econômica. Ele já propõe aqui, portanto, esse nível de coisas. Aqui está o Marx do início da carreira. Aqui está o Marx que passa ali em Kant e Hegel e diz, nem um nem outro, nem o iluminismo, nem esta pretensa esquerda dentro do Estado. Portanto, é preciso mais que isso. Este, portanto, é, esta é a crítica da filosofia de Hegel. Para chegarmos até esta outra, 45 anos depois, as principais águas rolaram nos principais rios até chegar neste momento aqui. E dentre essas principais águas, nos principais rios, vários livros, várias experiências, como a Comuna de Paris, na virada da década de 1840 para 1850, muitas experiências concretas, muitas atividades revolucionárias, muitas lutas de organização dos trabalhadores em nível internacional existiram e, também, em especial, Marx chegou ao capital. Essa grande obra de síntese, essa grande obra de exponenciação da reflexão é quem leva Marx e Engels, portanto, ao auge das reflexões sobre o direito. A bem da verdade, o socialismo jurídico, a segunda obra jurídica até aqui da coleção das tradições da Boitempo, o socialismo jurídico, ela é uma obra posterior ao capital, uma obra menor, obviamente, não só em tamanho, que em tamanho é, obviamente, é um parágrafo do capital, é o socialismo jurídico, mas, acima de tudo, é uma defesa do capital contra quem não quisesse chegar ao nível de exigência proposto por Marx na sua obra maior. Isto porque, meus senhores, quando Marx morre, quando o capital está publicado, até o volume primeiro já publicado, o segundo e terceiro também publicados, neste momento, existe um grande debate na Europa, no pós-comuna de Paris, inclusive, no pós-experiências primeiras de comunas, existe um debate sobre o que fazer da sociedade europeia. Neste momento, então, os marxistas se identificam pela luta contra as estruturas do capitalismo, pela transformação do capitalismo em um outro modo de arranjo social, em novas relações produtivas, e, do outro lado, existiam aqueles que passam a ser identificados como reformistas, que dizem o seguinte, não é preciso lutar pela transformação do capitalismo, não é preciso lutar por nuances dentro do capitalismo, reformas. Então, Marx, que fez esse monumento imenso que é o capital, está tentando falar de alguma coisa que custa demais para acontecer, cujos problemas são muito grandes, cansa demais de lutar pelo socialismo, é melhor reformar o capitalismo. O partido reformista, meus senhores, se apresenta para o marxismo, desde que o marxismo vai produzindo sua reflexão. Ele já é contraposto às táticas evolucionárias, desde o zero, desde o início. Engels e Kautsky ouvem falar que está fazendo sucesso, naquela década de 1880, as ideias de um senhor chamado Menger, Anton Menger. Esse senhor Menger é um grande jurista, professor de direito, que ensinava aos seus alunos de esquerda, dizendo o seguinte, não sejam revolucionários, porque a revolução não é necessária, sejam reformistas. Vamos pedir aumento dos direitos sociais, vamos pedir aumento do salário, salário mínimo, condições dignas no ambiente de trabalho, que tudo isso já é suficiente. Aos poucos, a sociedade vai ganhando mais direitos, mais direitos e mais direitos, ela vai ficando melhor. Ou seja, o Estado é a razão em si para si. Se ele vai dando melhores direitos, a gente vai conseguindo um mundo melhor. Esse senhor Menger, meus prezados senhores e senhoras, fez muito sucesso. Porque, obviamente, para aquele que está encostado numa parede, dizendo lá, a revolução dá muito trabalho, é muito bom ouvir um homem dizendo, sou de esquerda e não estou pegando nada que seja pegar em armas, nada que seja lutar por um mundo totalmente diferente, que o trabalhador seja, de fato, igual ao universitário. Enfim, vamos dar umas certas condições para o trabalhador, ele fica lá, a gente aqui, mas a gente fez a nossa parte, a ideia do colibri, enfim. Minha gota d'água contribuiu para apagar o incêndio da floresta. Essas ideias reformistas sempre fazem muito sucesso, são mais fáceis. E esse senhor Menger, que pela história não seria ninguém, tanto é que a maioria talvez esteja ouvindo o nome dele pela primeira vez no dia de hoje, o senhor Anton Menger, começou a fazer muito sucesso, Marx já havia morrido, e Engels começou a dizer, puxa vida, Marx desenvolveu uma obra inteira de 45 anos, 40 anos de reflexão, para desmontar a ideia de que o Estado burguês possa ser menos burguês e possa ser dos trabalhadores, ou seja, é preciso lutar pela transformação das condições sociais e não só por meros paliativos. E num certo dia de manhã surge um homem que faz sucesso com juristas e com muita gente dizendo que bastam reformas. Tanto assim, que eles então desferem um golpe mortal contra esse senhor Menger, dizendo, escrevendo um texto mostrando, toda forma de compreensão do mundo e do direito de um transformador, de um revolucionário que busca o socialismo e o comunismo, não há de encontrar neste mundo relativamente composto para garantir o capital com migalhas para o trabalhador, não há de encontrar nem justiça, nem beleza, nem razão, nem tática no mundo como esse. Ou seja, o reformismo não é possível a um homem ou uma mulher que venha lutar pela transformação concreta das condições sociais. Como Engels e Kautsky, nesse momento ainda não renegado, nesse momento ainda eram Kautsky bastante revolucionário, como Kautsky e Engels achavam medíocre ter que perder tempo para responder ao senhor Menger, eles escreveram o socialismo jurídico sem nome. E a primeira edição do socialismo jurídico surgiu sem dar nome de Engels e de Kautsky ao livro, porque não queriam fazer sucesso, porque vejam, um senhor que ninguém conhecia, Engels perdeu tempo para fazer um livro contra ele, é sinal que o senhor seria muito importante. Então o livro saiu sem nome. Depois, então, na hora que ninguém mais lembrava quem seria o senhor Menger, aí começaram as novas edições, a dizer, Engels e Kautsky que são autores do livro. Por que o livro se chama socialismo jurídico? Por uma razão muito simples. A proposta de Menger, e é uma proposta que até hoje agrada a juristas e a pessoas reformistas, é de que o socialismo seria conquistado com o aumento de direitos sociais. Então seria um socialismo por via jurídica. Quanto mais direitos nós dessemos ao trabalhador, mais os trabalhadores ficavam felizes, mais o capitalista ficava menos poderoso e, portanto, o mundo chegaria um dia ao socialismo. Por isto, esta alternativa de Menger era a alternativa do socialismo jurídico, ou também chamado socialismo de juristas. Os juristas seriam os engenheiros da reforma social. Vamos aumentando os direitos aqui, outros lá, assim chegamos nós a um certo nível de coisas. Mais ou menos, meus senhores e senhores, é como se disséssemos nos dias de hoje, de uma certa sociedade cidadã, ou seja, participação um pouco maior daqui, outro grupo ali, direito para minoria, e aí o mundo se torna um mundo socialista. Engels defende, neste caso, o velho Marx e vai dizer que o socialismo jurídico é a manutenção do capitalismo com desconto. Só isto. É o reformismo, sem nada a mais que isso. Portanto, o socialismo jurídico é uma tradição reformista, ela não leva ao socialismo. Agora vem a explicação fundamental. Não é simplesmente porque a sua intensidade de combate seja pequena. Não é uma questão quantitativa. É por um dado, e aqui é o mais alto de tudo aquilo que se possa pensar no marxismo sobre o direito. É porque o direito, não é que ele seja insuficiente porque é pouco para chegarmos ao socialismo. É porque a forma do direito é a forma do capitalismo. Pelo direito passa a reprodução do capitalismo. Então, quando pelo direito nós queremos reformar o capitalismo, nós estamos mantendo os mesmos esteios, as mesmas estruturas que fundamentam o próprio capitalismo. Meus senhores, aqui vem o ponto alto da reflexão de Marx e Engels sobre o direito. Aqui, repisada no socialismo jurídico, mas exponenciada no capital, em especial no livro primeiro do capital. Que ponto alto é esse? O que identifica a sociedade capitalista? Marx, por todo o capital, há de fazer esta apreensão do que identifica a sociedade capitalista. No final das contas, a sociedade capitalista se estrutura em relações de produção nas quais o capital está separado do trabalhador, portanto, o capital está nas mãos do capitalista e toda a massa de trabalhadores não tendo o capital, esta massa é obrigada a vender sua força de trabalho. Mas vejamos nós, diferentemente do escravagismo e diferentemente do feudalismo, as massas trabalhadoras não são coagidas a trabalhar. No escravagismo, no escravismo, é por meio do chicote. O escravo é jungido ao trabalho por meio do chicote. No feudalismo é pela impossibilidade de outros meios. O capitalismo é diferente. As massas são coagidas a trabalhar aqui com uma certa predisposição de sua vontade, ou seja, na hora do contrato de trabalho, aquele que vai ser explorado se apresenta voluntariamente para a exploração. Portanto, no capitalismo, as relações de produção precisam de um instrumento que nenhuma outra forma de produção precisava. Agora vem a diferença substancial. Nas sociedades escravistas e nas sociedades feudais, o escravo e o servo eram submetidos aos seus senhores, pela força. Ou seja, os escravos e servos eram sujeitos à vontade do senhor. Sujeitos. No capitalismo é diferente. O trabalhador, no capitalismo, é submetido ao capitalista, ao seu senhor. Só que ele é um sujeito submetido ao seu capitalista, mas é um sujeito de direito. A ele é dado, em primeiro lugar, o direito e depois se diz a ele, agora que você tem o direito, venda para quem bem quiser. Eu tenho o direito à vida, à liberdade, a ir e vir e fazer o que eu quero de mim. Então, eu chego para um capitalista e falo, eu dou a você o direito de mandar em mim oito horas por dia e nessas oito horas você fala o que eu faço, o que eu faço. Ou seja, ao contrato de trabalho, eu tenho o direito às 24 horas do dia minhas, só que eu dou para alguém a possibilidade de que ele mande em mim oito horas por dia. Ou oito, dez, quatorze, pouco importa. Neste momento, eu preciso, para dar a alguém o direito de mandar em mim, eu preciso ter direito. Grande invenção do capitalismo. Até então, um servo e um escravo eram mandados pelos seus senhores à força. Eles eram arrancados de um lugar e levados para o outro e mandados para Tabaray lá. No capitalismo é diferente. No capitalismo, se dá aos sujeitos a condição de sujeitos de direito, esta condição de sujeito de direito se dá a todos igualmente, e se dá a todos, capitalistas e trabalhadores, igualmente, além da condição de sujeitos de direito, se dá a liberdade de vender quanto quiser, para quem bem quiser, então, a partir daí, as classes trabalhadoras chegam à classe capitalista e dizem, eu estou me dando a você e aceito que você me pague em troca X reais. Ou seja, meus senhores, para que o capitalismo funcione, é preciso, então, inventar uma forma da exploração que nunca existiu. Até então, a forma da exploração era senhor chicoteando o escravo. Só. Agora, a forma da exploração é direito. Primeiro, se faz de todo o sujeito, um sujeito de direito. Aí, o sujeito de direito dá o direito para alguém. E, claro, a máquina parece muito perfeita e justa, porque, tecnicamente, o capitalista também dá um direito para o trabalhador dele. O direito do trabalhador dele, que ele dá para o trabalhador, é o seguinte. Se o trabalhador trabalhar 8 horas por dia, 30 dias por mês, ao final de um mês, o trabalhador arrancou um direito do capitalista. E, que direito é de receber dele 622 reais? Então, também, o capitalista está obrigado, em relação ao trabalhador, obrigado a pagar salário. O salário que ambos acordarem, que ambos concordarem. Só. Não é o salário justo. Essas ilusões não existem. Muito bem. Então, entendamos nós. Só existe sociedade capitalista porque ela é jurídica. Isto aqui é o fundamental. Porque, se não fosse o direito, o capitalismo era o escravismo. O capitalismo faz alguém trabalhar para alguém na lavoura. O escravismo também faz alguém trabalhar para alguém na lavoura. Aquele que vê uma pessoa com uma enxada na mão, e alguém dizendo para ele, vai carpir aqui e plantar as sementes ali, os senhores vendo esta cena, e, se forem perguntados, esta cena é escravagismo, feudalismo, capitalismo? Só a cena não responde. É escravagismo, se aquele que está com a enxada na mão, ele ouve de alguém, vai carpir ali e plantar ali, ou eu te mato. Aí sim, escravagismo. É feudalismo, vai plantar ali e depois fazer tal coisa ali, ou então não vive no meu feudo e morre de fome. Feudalismo. E capitalismo, meus senhores, é a mesma cena, é a mesma exploração. Só que diz o seguinte, vai carpir aqui e plantar ali, porque você quis. A resposta é essa. Você veio para mim e disse, eu aceito a sua submissão, a submissão a você, oito horas por dia, nessas duas horas você me manda do jeito que eu quero. Eu não fui te buscar. Você que veio. O capitalismo é mais ainda, é uma engrenagem ainda mais sofisticada, porque ninguém foi buscar ninguém. Você veio trabalhar para mim. Então, estou te mandando fazer isso, porque você quis. Você não quer? Vamos incidir o contrato de trabalho. Então, observe, meus senhores e senhoras, que o fundamental para que o capitalismo exista é a forma jurídica. Primeiro dado, o sujeito de direito é fundamental para o capitalismo, porque até então a humanidade tinha sujeitos, pessoas submetidas a outras, na base do chicote, na base da violência, na base da impossibilidade de outros meios. Mas, no capitalismo, as pessoas continuam sendo submetidas às outras, só que submetidas por meio do direito. Vem um dado a mais, portanto, que faz a diferença do capitalismo. Conclusão de Marx é uma conclusão notável, que toda a história jurídica, posteriormente, reitera. E eu chamo atenção para o nome daquele que é, talvez, o mais brilhante pensador marxista sobre isso em toda a história, que foi um russo de nome Pachukhanes. Pachukhanes e todos os juristas marxistas sempre perceberam o fato de que a forma do direito é necessária de todas as formas do capitalismo. O capitalismo só existe quando ele também se põe ao lado de formas jurídicas, porque até então as demais não sejam do direito, elas são violência direta. E a forma principal do capitalismo, o que estrutura a lógica do mundo capitalista, é a forma da mercadoria. O capitalismo tem uma diferença em relação às demais organizações sociais. Nas demais organizações sociais, um senhor de escravo mandava o escravo arar a terra e plantar uma semente porque ele queria comer. Até comer muito bem. Mas ele mandava o escravo plantar porque ele queria comer. Ou seja, aquilo que era plantado tinha o valor de ser usado, o valor de uso. O capitalismo é bem diferente, porque no capitalismo alguém manda alguém plantar, muitos donos de fazendas no capitalismo mandam seus trabalhadores rurais, assalariados, plantarem mamona. Por quê? Porque ele gosta muito de mamona, ele come mamona? Não, ele não sabe nem o que é mamona, nem para o que serve. Mas é porque ele ouviu falar que se ele plantar arroz, dá X por hectare de dinheiro. Se ele plantar mamona, dá 10X. Resultado, ele planta, não é para consumir. Ele planta porque o resultado daquilo que ele planta e colhe, vende-se no mercado com um peso financeiro, um peso mercantil, dez vezes maior do que o outro. Resultado, meus senhores, existe uma forma que organiza todas as coisas no capitalismo. Esta é a forma mercantil. Tudo no capitalismo vale mercantilmente. Tudo se exprime por dinheiro, tudo vale. E o valor aqui não é valor intrínseco. Vale quanto o mercado paga. Por isso, alguém pega uma camiseta branca, se ela tem dois peixinhos assim, a camiseta vale 10 reais. Se ela põe um jacarezinho, vale 100 reais. É o mesmo algodão, mesma quantidade de gente trabalhando, etc. Qual a diferença de dois peixinhos para um jacarezinho? A diferença de dois peixinhos para um jacarezinho é que no mercado paga-se dez vezes mais por isso. Ou seja, o valor da camiseta é um valor de troca. É um valor de troca. Portanto, a camiseta não é só mais uma camiseta. Ela é aqui alguma coisa que se deu, não é mais o algodão feito tecido. Ela é, fundamentalmente, alguma coisa que se troca no mercado. É uma mercadoria. Portanto, vale enquanto mercadoria. Para que uma coisa valha enquanto mercadoria, porque ela podia valer enquanto camiseta só. A pessoa ia lá, pegava a camiseta para si. Ou quem fez a camiseta, a camiseta é dele. Como é mercadoria, as pessoas transacionam as mercadorias. E para transacionarem, elas têm que ser sujeitos de direito. Mais uma vez, voltamos no zero. Para que a camiseta seja feita pela indústria X e seja vendida para a loja Y. A indústria X é uma pessoa jurídica. A outra também é outra pessoa jurídica. As duas têm direitos. Uma vendeu para a outra por X reais, a outra tem que pagar. Ou seja, tudo está transacionado na base da mercadoria. E o direito é a peça fundamental para que uma coisa deixe de ser coisa e seja, então, uma mercadoria. E a grande mercadoria, senhoras e senhores, todos sabem disso, a principal das mercadorias não é camiseta, não é algodão, não é terra, nem semente, nem mamona, nem arroz. A principal dos mercadores é o trabalho. Quanto um trabalhador ganha de salário? Quanto o mercado paga para ele? Não é a dignidade dele, não é o que ele precisa para sustentar os filhos, nada disso. Se existem muitos trabalhadores e poucas vagas de trabalho, lei da oferta, da procura. O trabalho passa a ser mal remunerado, mais ainda mal remunerado. Se tem pouco trabalhador para muita vaga de emprego, o trabalho começa a crescer em termos de quantidade do que se paga para o salário. Resultado, o trabalho assalariado não representa mínimo para a dignidade, suficiente para que o homem se põe de pé, para que pague a sua família, nada disso. É uma mercadoria tal qual camiseta. Se todo mundo tem camiseta, dá uma camiseta para um real. Se ninguém tem camiseta, a camiseta vale 100 reais. Qual a lógica do valor da camiseta? O que o mercado quiser. Qual a lógica do valor do trabalho do trabalhador? O que o mercado quiser. Portanto, o direito é forma necessária do capitalismo. E aquele que briga para aumentar os direitos sociais do trabalhador está continuando na lógica do capitalismo. O capitalismo diz lá, é de alguém e não é do outro. Então, quando eu luto para o aumento do salário mínimo, eu continuo dizendo, continue com você, eu continuarei sem, eu só peço uma migalha a mais. Não é a apropriação dos meios de trabalho pela classe trabalhadora, não é a revolução, é uma mera reforma. Portanto, o socialismo não tem, por meio de obtenção, de chegada a ele, simplesmente os paliativos que a própria estrutura política do capitalismo já prevê. Mais aumentos de direitos sociais é um capitalismo com desconto. É a mesma estrutura de mundo aí posta. Enfim, então, o capitalismo não se transforma quando alguns direitos sociais são aumentados. Ninguém tem a ilusão de que o Brasil, depois da CLT posta por Vargas, tornou-se um país socialista. É um país capitalista que apenas agora disse, há um trabalhador que antigamente podia fazer um contato de trabalho com o patrão e o patrão lhe pagasse R$ 2,00 por mês, agora tem que pagar R$ 622,00. É só isso. A CLT, os direitos sociais, não são o fim do capitalismo. São o capitalismo administrado. É a opção com vaselina ou sem vaselina. Enfim, quer ser um pouco mais ou um pouco menos. Enfim, administra-se a exploração do mesmo jeito. Para o cabelo, enfim, é uma... Para o trabalhador se apresentar esteticamente. É isso que eu quis dizer. Bem penteado o cabelo. Com maquiagem ou sem maquiagem. Vou melhorar aqui os termos. Vejam lá, meus senhores. Conclusão de Marx no capital. A forma jurídica só existe em modo de produção capitalista. No dia em que chegarmos a uma relação de produção socialista, extingue-se a forma política estatal e extingue-se o direito. Um índice de socialismo a chegar ao comunismo é o fim do Estado do direito. Isso aqui é muito óbvio. Engels insiste classicamente aqui no socialismo jurídico. E toda a melhor tradição marxista insiste com isso na história. Como é que se insiste com isso? A existência de Estados não é um índice de uma sociedade desenvolvida. É um índice da miséria e do capitalismo. Se existem Estados, os povos do mundo estão divididos. Em primeiro lugar é isso. Porque eu passei da fronteira daqui do Rio Paraná para lá, e o povo de lá é de outro Estado, chamado Paraguai. Então, se aqui no Brasil eu conseguir 622 reais de salário mínimo, o mesmo irmão meu, trabalhador, dali da fronteira, do lado de lá, só lhe pagam a ele 100 reais. Agora, por que isso? Porque o mundo é dividido em Estados. Então, a briga para o socialismo não é que um Estado seja socialista, porque é impossível esta definição por meio estatal. A briga do socialismo é internacional. Tanto do zero isso, que todo movimento comunista é uma internacional socialista. Eu não posso resolver o problema do socialismo no Brasil, do capitalismo no Brasil. É preciso chegar a um nível maior. A política estatal é uma concorrência entre capitais dos Estados e para a miséria dos trabalhadores dos Estados. Porque aí se diz, então, não vou aumentar o salário mínimo no Brasil, agora é a via reversa, senão eu levo a empresa para o Paraguai. Se vocês quiserem mil reais de salário mínimo, lá no Paraguai é 150, eu transfiro a empresa daqui e ali. Aí os trabalhadores do Brasil dizem, tudo bem, eu aceito 622 reais para não perder o emprego. Então, a forma política estatal, ela é estrutural da sociedade capitalista. O socialismo não é um punhado de Estados socialistas. Porque eu digo que o socialismo existir, a federação dos Estados socialistas é uma redundância e é um absurdo. Porque são trabalhadores de todo mundo se autogestionando, se autorregulando. Portanto, não é uma federação de Estados socialistas. O índice do Estado e o índice do direito ainda é índice de uma sociedade mercantilizada. Há grande dificuldade, meus senhores, da experiência dita socialista do século XX. Experiência, por exemplo, soviética. Experiência soviética é uma experiência de distribuição ainda dentro de uma forma mercantil. Tira de um lado, põe para o outro, o Estado administra. Em praticamente boa parte dos momentos, o Estado soviético fez a função de um capitalista. Paga o salário para esse, agora tira esse daqui e põe lá. Ou seja, o burguês se assumiu aqui na condição de Estado. Foi o fim da propriedade privada, mas não foi o fim ainda de uma estrutura de mundo mercantilizada. Ela ainda teve direito. Tanto é que Stalin, no auge da sua estrutura política de poder soviético, Stalin achou que podia chegar ao socialismo fazendo uma nova constituição para a União Soviética e decretando na Constituição, como de fato aconteceu na parte final da década de 1930. Stalin decretou na Constituição. A partir de agora, a União Soviética é socialista. Pachucanes, que foi o maior jurista do marxismo, Pachucanes disse, mas é impossível que a gente chegar ao socialismo por decreto jurídico. O socialismo é uma transformação das relações de produção, não é um decreto. Portanto, Stalin ainda estava embebido de uma visão de mundo que dizia por lá, o socialismo se chega por decreto jurídico, é o socialismo jurídico. Décadas antes, Engels já havia batido nisso. Não é uma declaração jurídica, um princípio posto no Estado, nem é tampouco o aumento de condições do trabalhador por meio de direitos sociais que faz alguém chegar ao socialismo. É o fim da exploração capitalista que chega ao socialismo. Portanto, a União Soviética não se tornou socialista porque Stalin decretou na Constituição que ela era, naquele momento, socialista. O socialismo não é um objeto de autodeclaração dos Estados. É uma forma de reprodução social, distinta do capitalismo. Então, meus senhores, Marx, desde o começo, com seus arroubos juvenis da crítica da filosofia do direito de Hegel, quando disse por lá, não sou nem individualista, nem estatalista. Estou ao lado de uma classe contra a outra que a explora, e a explora no mundo inteiro, e não só dentro do Estado apenas. Desde aquele momento, passando por toda a produção, por toda a experiência das comunas, chegando ao capital, e depois, mais uma vez, reiterado por Engels e Kautz, que não sou o socialismo jurídico, o marxismo não entende o direito, prestem muita atenção nesse ponto fundamental, o direito não é um instrumento neutro à disposição de uma classe para ganhar da outra. O direito não é um instrumento que está por aí técnico, neutro, que é usado pela burguesia até os dias de hoje, de tal sorte que, no dia de amanhã, seus trabalhadores ousarem, então, o mundo vira socialista só pelo uso. O Estado também não é neutro, de tal sorte que, então, a classe trabalhadora, quando chega no poder do Estado, o Estado vira socialista. A classe trabalhadora no poder do Estado é o mesmo Estado capitalista e o mesmo capitalismo sendo administrado agora por gerentes trabalhadores. Não é a figura de quem administra o Estado que faz o Estado ser socialista ou capitalista. A forma estatal é capitalista e a forma jurídica é capitalista, de tal sorte que só resta um caminho ao marxista. O caminho do marxista não é a reforma. O caminho do marxista é a revolução. Tanto assim, meus senhores, nós temos um século inteiro, o século XX, de reformas no mundo. Qual o balanço das reformas? Tudo que a Europa construiu de bem-estar social, da noite para o dia se quebra. Tudo que os trabalhadores conquistaram, mais ou menos, em 50 anos, no pós-segunda guerra, o direito não tem força própria, nem o Estado tem força própria para dizer nunca mais perderão. O poder da exploração do capital é tamanho que, se o Estado faz 50 anos que deu salário mínimo para o trabalhador, faz 50 anos que as gerações nascem sabendo que morrerão com aposentadoria e salário mínimo, uma tal crise do capital tem efeitos tão devastadores que volta esta crise, faz voltar para trás, todos os direitos sociais já ganham. Portanto, o socialismo jurídico, que é esse ganho reformista por meio do Estado, ele nem sequer tem também eixo de gravidade econômico próprio, porque ele depende da economia que é capitalista, depende justamente desta lógica de exacerbação produtiva, de exacerbação lucrativa, melhor dizendo, que é do próprio capitalismo. Ou seja, as classes trabalhadoras podem dormir uma noite mais ou menos sossegadas com o socialismo jurídico, mas não duas. A grande garantia de que os trabalhadores não sejam explorados é quando não haja capitalista que transacionou ou pactuou com o trabalhador de que explorará com desconto. É quando não haja mais exploradores no mundo. Aí também não haverá mais explorados. E eis talvez a forma política de uma sociedade socialista. A plena igualdade dos trabalhadores, o pleno arranjo entre os trabalhadores. E nesse momento, meus senhores, é o dia em que nós todos pegaremos e colocaremos no ombro a responsabilidade sobre todos nós. Não é um arranjo com o capital, nem é um arranjo coordenado pelo Estado que nos faz dizer o que podemos ou não. É um mundo tomado, então, em nossas mãos e é um mundo sem as divisões estruturais. Marx aponta, em 1840, na década de 1840, com muita esperança para o fato de que o mundo é feito de explorados, que nada tem. Por isso, um dia eles poderão ter tudo. E Engels, 45 anos depois, reitera a mesma trilha. Aquele que for lutador em prol do trabalhador, não pede um pouquinho pelo trabalhador. Pede tudo. E não pede, meus senhores, porque pedir para o Estado não quer dizer que o Estado vai dar jamais isto que se pede. O trabalhador não pede pelo seu. O trabalhador luta por aquilo que seja uma sociedade distinta. São duas palavras. Uma de início de uma trajetória e outra de final, já de maturidade. Duas palavras de muita esperança no mundo. E não esperança por pouco, a esperança de que a sociedade seja plenamente transformada, plenamente justa. Obrigado. A gente começa com uma questão relacionada aí, digamos, as maiores preocupações daqueles estudantes de direito e profissionais do direito preocupados com as questões do marxismo e questões progressistas. Se o jurista praticante da advocacia nada mais faz do que usar essa forma de exploração, qual seja a lei, para exercer seu trabalho, seu raciocínio de jurista pode ser hegeliano, mas jamais marxista. Como você, Alisson, que não só é formado em direito, mas também pratica a advocacia, explica esta contradição? É possível ser um jurista, um advogado marxista? Se não, qual deles você é? Muito bem, essa é uma questão fundamental da reflexão sobre o direito no marxismo e, peculiarmente, essa reflexão no direito fica exposta, fica patente, mas ela é uma reflexão de todas as áreas da sociedade capitalista. O direito é uma estrutura do capitalismo, não só o direito, a política também o é, ou seja, quem entra para as atividades políticas numa sociedade capitalista, entra administrando esta sociedade, entra funcionando, se fazendo funcionar no todo de uma estrutura social que é capitalista. Exemplos mais banais que isso, a educação no capitalismo é capitalista, o educador no capitalismo está educando para a instrumentalização de certos conhecimentos em favor do capital. Quando a gente diz lá, educação técnica e profissional é formação de mão de obra para o capitalismo, ou seja, mas mesmo que não é, o que alguém vai dizer lá? Então, vamos fazer aqui faculdade de filosofia. Faculdade de filosofia forma pessoas para serem cérebros do capitalismo, na área da filosofia. Resultado, o jurista, o médico, porque na verdade ele é médico e tudo que ele aprende é para ser objeto de um pagamento, o administrador de empresas, o educador, o enfermeiro, por todas as áreas do capitalismo, não há possibilidade de não haver trabalhos e meios de funcionamento que não sejam os próprios capitalistas. Isso tanto nos trabalhadores de classe média, então vamos lá, advogado, juiz, promotor, professor, delegado de polícia, médico, bem como todos os trabalhadores cuja produção é do chão de fábrica. Então, quem está produzindo parafuso, não produz parafuso pelo parafuso, produz parafuso porque o parafuso vale X para um carro que vai ser vendido da marca tal. O resultado, a grande pergunta é maior do que esta aqui. A grande pergunta é, em todas as profissões, que são profissões de uma sociedade capitalista e que, portanto, agem em favor do capitalismo, qual é o modelo de resistência e de transformação que essas profissões permitem? Aí, meus senhores, a pergunta começa a ser respondida de outro modo. Em primeiro lugar, porque a esmagadora maioria dos professores, não é uma esmagadora maioria de professores formando consciências de alunos para a resistência e para a transformação. A esmagadora maioria dos juristas, e talvez aqui o número é maior ainda, proporcionalmente, do que o de professores, a esmagadora maioria dos juristas não age nesses interstícios da sua atividade jurídica para a transformação social. Age, muito pelo contrário, para a manutenção disso. Por todo lado, se vê, portanto, uma certa forma de organização do indivíduo, profissionalmente, obrigado, na sociedade que é essencialmente capitalista. Como se dá a transformação desse quadro? Como se dá a transformação destas instituições? Sociedades capitalistas são sociedades mercantilizadas. Todos hão de viver de acordo com o trabalho que é pago. Então, nas sociedades capitalistas, os trabalhadores são pagos para trabalhar para fins, que são os fins do capital. Meus senhores, daí talvez, então, se levante a luta revolucionária, a consciência política, a ação para além da sua própria profissão, porque boa parte disso, ou a maior parte disso, está, do que diz respeito ao trabalho específico e técnico, em funções que são de mera reprodução da lógica do capital. A consciência para além e a ação revolucionária para além, carreiam todos, posteriormente, para esta luta revolucionária. Mas, claro, por que que nas sociedades atuais, a maioria das pessoas não é carreada para a luta revolucionária? Em primeiro lugar, porque nós somos constituídos subjetivamente para a felicidade nas migalhas da nossa sociedade. O que isso quer dizer? O advogado acha que faz justiça por entrar com uma ação e ganhar em favor de um pobre. Quando ele acha, às vezes, o contrário, que ele acha que fez justiça porque ganhou em favor do rico. Mas, mais que tudo, as pessoas acham que justiça, bem, correto, apropriado, é mais ou menos o dia a dia delas mesmas. Como a sociedade não consegue ter horizontes maiores, como ela é orientada, essencialmente, para o imediato, e mais, como ela goza, ela não só é reprimida, ela é profundamente reprimida, mas, ao mesmo tempo, se dá a ela o meio de gozar a própria repressão, eu quero dizer com isto o quê? Aquele que é juiz direito fica feliz porque ele pode comprar carro novo. Quem é funcionário do banco tal, ele fica feliz porque ele pode viajar para a Disney e levar seu filho. A sociedade capitalista faz com que as pessoas gozem a miséria. E, ao gozarem a miséria, as pessoas não querem transformar essas condições, porque elas se sentem felizes. As pessoas curam depressão com cartão de crédito no shopping. Então, como dizer para uma pessoa que cura depressão com cartão de crédito que o sonho da sociedade é o fim do consumismo? Como dizer para uma pessoa que não tem horizonte nenhum na vida, que não seja a rasa obtenção de bens externos, que ele será alguém pelo interior dele, não pelo exterior, e que, portanto, ir para a loja tal, comprar penduricalhos, enfeites, isto é uma coisa esdrúxula, e é melhor aplicarmos toda a lógica econômica do mundo para a obtenção daquilo que seja fundamental aos trabalhadores, para a sua subsistência, etc. Sendo que as pessoas, na fragilidade delas, elas não querem ser alguém internamente, elas querem ostentar. Então, observemos nós que o que leva as profissões do capitalismo a também não permitirem um passo de transformação é a constituição, inclusive dos horizontes ideológicos da sociedade capitalista, constituição essa, na qual as pessoas estão bem consigo próprias, estão conciliadas com a miséria de si mesmos. Então, não se vê educador dizendo, estou educando, se vê muita gente, mas estou dizendo, a maioria não diz o seguinte, estou educando para destrar gente para ser explorada. A pessoa pensa o contrário, estou educando porque eu ganho um salário tal, daqui a pouco eu me aposento, aí eu fico feliz. Resultado, o horizonte do mundo é isso, é um salário, é um pagamento para todas as áreas. Então, a grande questão que se levanta a partir desse momento é o que, a partir do conhecimento específico de cada qual, se pode levar à contribuição do mundo. Juristas, o fato de que manejam, falando agora para as classes jurídicas, é o fato de que manejam muito proximamente os instrumentos do poder estatal e esse manejo permite ao jurista, inclusive, entender mecanismos internos que escapam ao senso comum, o desnudar desses mecanismos, a transformação enquanto resistência desses mecanismos, ou seja, o forçar a barra para levar ao extremo esses mecanismos, tudo isso, uma atividade muito interessante do jurista. Quando eu digo lá que um educador, dentro de uma sociedade capitalista, pode formar consciências mais esclarecidas, eu também digo que o jurista pode usar seus instrumentos do cotidiano para forçar situações. Enfim, quero mais direitos do trabalhador ou menos direitos do trabalhador? Posso forçar para mais direitos do trabalhador, mas tudo isso com uma consciência. Quando eu forço para majorar os direitos do trabalhador, eu ainda estou trabalhando dentro da lógica do capitalismo. Aí, no dia da Revolução, é que a gente vê o grau de progressismo das pessoas, ou seja, no dia em que eu vou perder para ganhar depois, quanto eu estou subjetivamente compromissado com a transformação do mundo. Meus senhores, isso não é uma pergunta de marxistas, isso é uma pergunta para todos aqueles que aspiram a uma sociedade transformada. Se fosse, no caso de cristãos, 95% dos brasileiros são cristãos e 97% dos norte-americanos são cristãos. Pegue o mais fanático. No dia de amanhã, eu quero um mundo no qual todos sejam irmãos, porque Jesus Cristo disse que serão todos filhos de Deus. Então, todos vão perder seu muro de casa e todos vão comer do mesmo pão. Mexicano e norte-americano. Paraguai e brasileiro, negro e branco, travesti e heterossexual. Aí, quero ver nesse dia o quanto o cristão está preparado para ser cristão. Nada. Ele está preparado para seguir uma norma. Também a forma dos homens e mulheres de esquerda. Qual é o nosso sonho? Nosso sonho é um mundo no qual não haja diferença dos seres humanos por condição econômica. Ou seja, meu sonho é o dia em que a faxineira comer caviar junto comigo. Só que, nesse dia, eu tenho que estar subjetivamente muito preparado, porque, até então, eu sou ninguém. E a única coisa que eu tenho de melhor com a minha faxineira é que eu como melhor que ela. Só que, no dia em que ela come melhor que eu ou igual a mim, neste dia, eu tenho que estar subjetivamente muito preparado para reconhecer nela uma igual a mim e ser feliz com isso. A classe média do Brasil vendo pobre ganhar Bolsa Família já começa a xingar pobre. A ONU já se viu, andava de avião, agualizando também resultado. Se a pessoa não pode respirar o mesmo avião, essa pessoa não aspira ao socialismo. Se a pessoa não sonha com o socialismo, o socialismo é isso, todos serem iguais. Então, vejamos nós, estes modos de construção da subjetividade pelos quais parece que o socialista é alguém que luta em favor do povo, dando migalha, e dá no socialismo jurídico. O socialismo jurídico, de fato, é uma migalha para o povo. Enfim, eu sou esclarecido, você não é. Eu faço uma lei em teu favor. Eu sou progressista, só que eu mantive a hierarquia. Eu quero ver o dia no qual o faxineiro puder orientar o sentido da universidade do mesmo modo que o professor catedrático. Ele também faz parte de uma comunidade acadêmica universitária. Ou seja, onde as pessoas são olhadas como iguais? Muda, inclusive, o jeito de pensar do mundo. Meus senhores, eu volto a dizer, a constituição de uma subjetividade revolucionária demanda de nós muito. No caso do educador, que ele prepare alguém para ser trabalhador amanhã da empresa tal, mas, acima de tudo, que seja crítico. E é dificílimo ser trabalhador da indústria tal, sofrer o dia inteiro e ainda chegar de noite e ler na televisão, nas entrelinhas do que se fala, aquilo que não se falou. É dificílimo um negócio desse. E dois, juristas. O jurista lida com as instituições e com o direito, mas o jurista se tem na mente que ele está lidando com a estrutura injusta do mundo, mas a obrigação dele, a meta, o sonho dele é o justo. Pelo menos ele tem um horizonte na vida que vai dizer, eu lido com isso e isso não quero, eu quero transformar isto no mundo. Portanto, meus senhores, juristas para a lei, eu conheço 99,9% dos juristas. Juristas, juristas por justo, equivalem a socialistas para a igualdade, educadores para a emancipação do homem. Esses aí são a minoria da minoria e é este sonho que devemos acalentar. Trabalhadores da saúde para a saúde e não para comprar um carro, e não para ser médico e ser chamado de doutor. Político para não ser chamado de excelência, para ser aquele que está lá, no caso concreto atual, representando a massa trabalhadora, os seus eleitores. Observemos nós o quanto é difícil, não só no direito, mas por todo lado, saber escapar do capitalismo. Mas volto a dizer, saber inclusive o que representa uma sociedade socialista, representa uma sociedade na qual, se há 60% de negros no Brasil, 60% das pessoas mandando no país são negras. Quanto a gente está preparado para ver nosso professor ser negro, nosso médico ser negro, nosso juiz ser negro. A gente não está preparado para isso. A gente acha que o socialismo é o branco falando para o negro. Não, eu não te mato, eu te ponho aqui no lugar devido, eu te respeito. Isso não é socialismo, é muito mais que isso. Eu faço uma pergunta para todo lado, enfim. Toda vez que juiz passa em concurso e eu vou dar aulas para os novos juízes, eu pergunto isso a eles. Que dia a gente está preparado para ver um travesti ser juiz? E alguém dizer, muito bem, o travesti juiz me condenou, eu aceito a justiça do meu ato, a justiça da sentença contra o meu ato. A gente não vai aceitar isso jamais. Ah, você não é gente, enfim, você não é ser humano. É isso que a gente vai ver. A gente não aceita juiz negro, juiz travesti, enfim. Vem daí a história, que dirá todos serem iguais. Falta muito para isso. Portanto, a quem fez a pergunta, eu aconselho. A mesma crise que tem o jurista, compartilhemos-nos todos. Enfim, a crise de jornalistas, enfim. Trabalho na rede X, televisão. O que faço eu do mundo? Enfim, é a mesma crise do advogado. Trabalho eu no fórum. A escolha é para saber quem é pior. A experiência da União Soviética pode ser entendida pelo conceito do socialismo jurídico? Se sim, podemos entender que a social-democracia e o stalinismo têm a mesma essência. Se não, por que e como caracterizar tal? E levantando aí também a questão da ditadura do proletariado, o direito pode ter um papel revolucionário e qualquer tipo de instituição que visa combater o direito e o Estado burguês deve, portanto, ser ilegal? A pergunta da União Soviética. Tecnicamente, a União Soviética é um capitalismo de Estado. O socialismo jurídico esteve por lá, portanto. Então, nós estamos planejando a sociedade, estamos distribuindo a riqueza de um lado para o outro, fazendo metrô, industrializando a União Soviética, levando a cadela tal para a Lua. Enfim, tudo isso é atividade... Enfim, e é bonito isso. É um crescimento científico que a União Soviética teve e que nenhum país europeu teve. Em poucos anos, ela foi um fenômeno econômico. A Rússia pós-União Soviética é uma decadência perto do que foi a velha União Soviética. Mas tudo isso é capitalismo de Estado. Tudo isso é uma experiência que está nos limites do capitalismo de Estado, tal qual a Europa, tal qual os Estados Unidos, tal qual o Brasil. São experiências de capitalismo de Estado. E quando alguém vai dizer por lá, vou dar aposentadoria para o trabalhador depois de tantos anos de contribuição, isso é uma experiência que se pode dizer, tal qual o Engels dizia aqui, de socialismo jurídico. Tal qual na União Soviética as pessoas também aposentavam. Tal qual na União Soviética as pessoas também tinham salário mínimo, por profissão, por área. Portanto, aqui as coisas estão basicamente no mesmo campo. A grande questão é a seguinte, este campo dito reformista, esse campo de bem-estar social, ele tem já um índice, um termômetro de socialismo. Aí vai a diferença. Para o pleno marxista, o índice da socialdemocracia não é termômetro de chegada ao socialismo. As mesmas categorias estão aí mantidas. Tanto é que é muito difícil para a classe trabalhadora conseguir superar a exploração do trabalho e a exploração do capital, ainda que seja em condições de socialdemocracia. É a mesma dificuldade. Não quero dizer que seja mais ou menos, porque também não aposto que a miséria leve a muita coisa. No Brasil, dos tempos neoliberais, o povo passava fome no meio da rua. Milhões de empregados aqui faz 10 anos na rua São Bento. Todo mundo passando fome. Nem por isso o povo se tornou revolucionário por causa disso. Até porque a revolução não depende só do ato de passar a fome. Também depende de entender. E quem fazia o brasileiro entender o que se passava era a televisão, uma revista dominical, porque não preciso dizer o nome, enfim, etc. Essa gente tornava o pobre pobre sem esclarecimento. Por que pobre sem esclarecimento? Quer dizer, você é pobre porque o nosso país é uma desgraça e a culpa é porque a gente é brasileiro. Porque se a gente fosse sueco... Então, vejam, a explicação não é a causal. É a explicação mais absurda do mundo. É porque falta Deus no nosso coração, porque o brasileiro é vagabundo. Enfim, mil explicações possíveis. Resultado, a miséria não levou o trabalhador à consciência transformadora. E também a mínima condição social também não leva. Na Europa, o trabalhador trabalha 5 horas por dia, não sei quantas horas por semana. Teoricamente, ele tem tempo, então, para ler um livro de Marx. O trabalhador não leu um livro de Marx. Se ele tem tempo, ele vai para Ibiza. O espanhol foi para Ibiza. Resultado, o espanhol trabalhador que ganhou um pouco mais, teve seu dinheiro e foi para Ibiza, equivale a um trabalhador no Brasil que não tem condição social nenhuma e que leu a revista X, V, V, X, Y, Z. Então, observemos nós que nós temos aqui um quadro no qual o bem-estar social majorado ou minorado não tem contribuído para o socialismo. Volto a dizer, porque as condições subjetivas da sociedade capitalista enfeitiçam, enredam capitalistas e trabalhadores no mesmo maquinário da mercadoria. A felicidade é o acúmulo de mercadorias. Então, as pessoas ficam felizes por terem casa, por terem roupa, por terem comida, por terem título, por terem diploma, por terem qualquer coisa. Numa sociedade como essa, quanto mais arranjo ou menos arranjo para ter, nós estamos ainda no mesmo lugar. Volto a dizer, quando surge um socialista no mundo? O momento do surgimento de um socialista, na realidade, é o momento do surgimento daquele que vai contra aquilo que causa a sua felicidade imediata. Desejar a emancipação dos trabalhadores, meus senhores, é estar ao lado dos feios, sujos, malvados, vagabundos, enfim. Nunca foi bonito um negócio desse. Estar ao lado de imigrante, vejam, é apanhar, é pedir para apanhar. Por isso, volto a dizer, é difícil, ao mesmo tempo, é a nossa grande esperança. Então, o Código Civil é norma, Constituição Federal é norma e semáforo é norma. Com uma diferença que Código Civil é escrito, Constituição é escrita e semáforo é luminoso. Apito de guarda de trânsito é norma jurídica. Tudo isso é norma jurídica. E agora vem a grande questão. É que nós não sabemos diferenciar, identificar o cerne dessa forma jurídica. O sinal de trânsito é verdade que é uma norma para o trânsito, mas a grande operacionalização jurídica desse sinal de trânsito é o fato de que, para a sociedade, os sinais, os atos que estão correspondentes aos sinais, todos eles geram certas manifestações que são mercantis. Se eu passei com o meu carro vermelho em cima de alguém, com o meu carro no sinal vermelho e atoperei alguém, matei alguém, então a sociedade capitalista me estrutura de tal modo que, ao ato luminoso que eu fiz, equivale a uma pena X. Ou seja, para nós, todos os atos que cometemos e que são indesejáveis para o Estado, eles têm forma mercantil. Há um ato criminoso, equivale a uma pena X, como se fosse uma equivalência mercantil. Ora, a sociedade capitalista continua tendo trânsito, semáforo, etc. e tal. Só que as soluções para todas as questões não são as soluções da equivalência. É isso que é muito difícil para entendermos nós. Pessoas que, reiteradamente, passam no sinal vermelho. Elas, indo para a prisão, muito pouco elas melhoram de deixar de andar no sinal vermelho. São outros instrumentos que a sociedade deve desenvolver para organizar, inclusive, um bom nível de organização do trânsito. Meus senhores, o socialista, este sim, aposta na educação. Ele não aposta no poder da repressão. Vamos lá dizer, por que pessoas não respeitam o sinal de trânsito? Ah, porque não vão para a cadeia. Isso é uma resposta tipicamente capitalista. A esperança do socialismo é que as pessoas se eduquem de tal modo que elas, de fato, evitem o trânsito, passar no sinal vermelho, porque isso afeta ela e afeta os outros. Então, de fato, o socialismo diminui, perece a forma jurídica, o que não quer dizer que pereçam as orientações técnicas do mundo. Mais que isso, já está muito comprovado o seguinte fato. Sociedades de desigualdade, o que não quer dizer que sejam sociedades ricas ou pobres, de desigualdade, quanto maior a desigualdade, maior a criminalidade. Não quer dizer que sejam sociedades de pobreza. Quer dizer o seguinte, se eu moro na favela, do meu lado tem um cara morando em uma mansão, isto gera um estado psicológico nas pessoas de profundo desajuste. Se todo mundo mora mais ou menos na favela, é uma coisa. E se todo mundo mora mais ou menos na mansão, também é a mesma coisa. O problema é a desigualdade. Estados Unidos é uma sociedade profundamente desigual, cada vez mais. Brasil é outra dessas profundamente desigual. Resultado, altíssimos índices de criminalidade. Como é que a gente resolve isso? Mandando para a cadeia. Quanto mais gente vai para a cadeia, mais gente é criminosa. A gente enxuga gelo, o direito enxuga gelo. Muito bem, no dia em que nós transformamos as condições sociais, uma sociedade socialista, boa parte desses desejos, ah, ele tem uma mansão, ele não tem, acaba. Claro, porque o problema não é desejar uma mansão. As pessoas são infelizes no capitalismo, meus senhores, não é, pelo fato de que tem ou não tem uma coisa, é que o outro tem mais. A gente vive até bem com um X, mas como tem gente que tem 10 X e a gente só tem X, a gente quer acumular um pouco mais para ver se chega no nível dele. Mas aí tem o Antônio Meire de Moraes. Resultado, todo mundo é infeliz em um certo grau. Tem o Ike Batista, enfim, aí a pessoa é mais infeliz ainda, enfim. Resultado, sempre tem, isso é um princípio budista. O que causa a infelicidade do homem é o desejo. Como a gente deseja o que o outro tem e a gente não tem, a gente sofre. Aí o sofrimento é ficar enfurnado em casa, roubar do outro, xingar o outro. É inveja. Vejam, pessoas com inveja, o que elas querem fazer? Derrubar o outro, mas elas, enfim, não chegam lá. Resultado da história. Estes problemas de riqueza, de miséria, de diferença, acabam com o socialismo. Alguém vai dizer, ah, mas aí restarão casos, por exemplo, como de estupradores, pedófilos, etc. Sim, esses casos são casos que restam em qualquer tipo de sociedade. Mas, meus senhores, aí sim se entende que, num caso de pedófilo, não é o direito que o resolve. Um caso de pedófilo, que é tratado hoje com direito, em que nível? Põe o pedófilo na cadeia, ele sai da cadeia e continua pedófilo. Ou seja, o caso do pedófilo é um caso de ciências naturais, biológicas, eu quero dizer, um caso de saúde. É o caso de uma pessoa que tem um desarranjo de saúde psíquica. E este caso não precisa do direito para ser resolvido. Este caso, inclusive, deveria ser explicitamente mais bem tratado como sendo um caso de saúde. Então, na sociedade socialista, na qual ninguém vai roubar mansão, porque não tem mansão e ele também está suficientemente dado, se alguém persevera, enfim, ele é ladrão por inclinação, enfim, ele tem tudo que o outro tem, mas, mesmo assim, ele rouba do outro. É este caso, meus senhores, não é jurídico. Este caso é de patologia. Quero que os senhores entendam o negócio desse. É o caso de que a pessoa continua estuprando numa sociedade socialista. A essa pessoa haverá tratamento, continua o tratamento. Só que o tratamento, agora sim, é um tratamento mais eficaz. Não é mandar para a cadeia por sete anos de prisão, é entender o que causa naquela psiquetal questão. Ou seja, aí se revelam os verdadeiros tratamentos para as questões, que até agora a gente tem misturado tudo na base de X de crime, X de pena. E isso não resolve, enfim. A gente põe estuprador, pedófilo, ladrão de galinha, ladrão de manteiga, Paulo Maluf, a gente põe tudo no mesmo barco. Menos o Paulo Maluf. Mas, entendam, não adianta a gente dizer um negócio desse. Como? Vejam lá, como equivaler, com todo respeito, um pedófilo a um corrupto? Não é equivalência. É um caso, volto a dizer, é um caso em que um dia a humanidade deve se desenvolver para descobrir. É um caso de medicina, de psiquiatria. Outro caso, é um caso de estruturas sociais. Então, a pergunta, quando acaba a forma jurídica, o que resta no socialismo? Aí, sim, começa a história. Aí, a gente aposta no marxismo. Até agora, o que a gente tem é pré-história da humanidade, que a gente está tratando qualquer coisa com uma arma só. Gripe e câncer, a gente está tratando com injeção. Então, no dia em que acabar esta estrutura do mundo, aí, sim, casos de pessoas que têm alto grau de desajuste social, junta de psicólogos e pedagogos. Meus senhores, a gente aposta na humanidade. No fundo, a gente aposta na possibilidade da humanidade ser emancipada. Eu sei que na plateia daqui, não preciso nem ter perguntado antes, mas eu sei que tem muitos educadores. O educador aposta na sua profissão. Só que como é que a gente faz em uma sociedade capitalista que a gente ensina a pessoa a ser emancipada, crítica, sendo que isso não vale para nada? É difícil. Na nossa situação do educador, ensinar para a emancipação é muito difícil. Só que em outros níveis fica melhor. Então, a pessoa vai lá dizer, olha, vamos ter consciência social, e tal, aluno, eu vou também falar, cai na prova. Enfim, é. Num tipo de sociedade dessa, todo conhecimento é para um fim. A pessoa vai lá, ela só quer saber tal coisa, se isso serve para ser empregado no local tal, enfim. É um grave problema. Então, mais uma vez, nesse caso, a esperança de podermos avançar para além da ordem mercantil e jurídica. Para concluir, aproveitando que a gente está falando aí de perspectivas futuras, para Marx, o homem possui uma essência? É o trabalho? Essa essência é construída pela história? A pergunta de essência do homem não é uma pergunta tecnicamente contemporânea, nem do próprio marxismo. É uma pergunta ou antiga ou medieval ou moderna. Os modernos tinham a tendência de brigar para saber qual é a essência do homem. Daí que os senhores conhecem de filosofia política, uma discussão que o marxista ora de longe, e o marxista nunca tomou partido dela, o marxista considera essa pergunta bizantina. Eu já vi muitos marxistas dizendo, ah, eu escolho esse lado, não, eu escolho o outro. O marxista acha a pergunta um absurdo. Que é a discussão, Robes Rousseau, de se o homem é bom por natureza ou o homem é mal por natureza. Essa pergunta, meus senhores, o marxista olha para ela como se fosse um absurdo. Por que isso? Porque toda insistência de qualquer filosofia concreta no mundo, histórica, que vá discutir os fundamentos sociais do homem, há de reconhecer que o homem é um construto, tanto da sua biologia, quanto da sua natureza material, estrito, senso, mas é fundamentalmente um construto social histórico. Então, a pergunta não é se o homem é bom por natureza ou por essência, ou mal por natureza ou essência. Essa pergunta é, o que certa vivência, certa estrutura social faz do homem? E, meus senhores, impressionantemente, aí, quando nós qualificamos em termos marxistas, essa pergunta, aí alguém vai dizer, agora a gente vai responder como Robes. Então, a nossa sociedade faz do homem mal. Impressionantemente, nem Robes, nem Rousseau. E o meio dos dois. Por quê? Porque a sociedade capitalista faz do homem um horror, e é uma verdade, todo o ato de civilização é um ato de barbárie, o velho Walter Benjamin já dizia isso, isso quer dizer, a pessoa que disse por lá, eu tenho uma casa linda, etc. e tal, quer dizer, milhões de pessoas no mundo não têm casa. Então, o orgulho dele ter a casa linda, quer dizer, a infelicidade de muitos outros. Eu fiz uma cirurgia plástica e me tornei mais bonita, etc. e tal, isso quer dizer, milhões de pessoas morreram de câncer sem ter um hospital para curar o câncer e eu fiz cirurgia plástica. Eu comprei um produto X em Paris para passar no cabelo e quantos milhares ou milhões de pessoas queriam ter comprado um remédio para curar a doença e não compraram e eu comprei um remédio, um produto para o cabelo. Resultado, todo o ato bonito da sociedade capitalista é uma barbárie. Eu sou professor X, catedrático, quer dizer, milhões de pessoas poderam ter estudado na mesma condição que eu e não estudaram. É só isso. Como eu vejo muita gente dizendo, ah, eu sou universitário, é porque eu passei no vestibular, então sou mais inteligente que os demais. Mas, gente, o mendigo na rua, se tivesse tido a escola que eu tive, a casa que eu tive, o pai que eu tive, a escrivaninha que eu tive em casa, tivesse tido internet em casa, ele passava no vestibular e eu não. Então, esse ato de orgulho de dizer, eu sou inteligente, o mundo não é. Meus senhores, essa arrogância do mundo, é o lado hobbies da história, se explica por um construto social. E, ainda assim, eu quero dizer mais. Agora, o lado Rousseau da construção social. Que lado é esse? Ainda assim, existem pessoas que, não tendo nada, têm esperança. Pessoas que, não tendo nada, são generosas. Pessoas que, não tendo nada, são fraternas. Pessoas que, tendo tudo, se despojam de tudo em favor de que não têm nada. Resultado, a luta da sociedade revela também um potencial de esperança altamente crítico, transformador. E, aí, vem este sonho de todos nós. A gente luta por uma sociedade socialista, não é para enfiar goela abaixo do povo uma forma de organização política. É para que o povo queira entender, entenda, então, queira, aquilo que é melhor para si. É melhor um mundo de pessoas que se autogestionem do que um mundo de um patrão bonzinho. Alguém vai dizer, nossa, mas, no mundo da autogestão, todo dia eu tenho que compactuar com os demais colegas meus como é que será o dia, o que eu vou fazer na indústria, o que eu vou fazer tal coisa. Dá um trabalho desgraçado isso. É melhor ter um patrão bonzinho. Ele manda, a gente obedece mais facilmente. Mas, meus senhores, é justamente um mundo difícil, o mundo da liberdade do homem, o mundo da igualdade do homem. Não é um mundo fácil, só que é um mundo plenamente maduro. É a diferença de crianças para adultos. E tem muito adulto criança. O adulto criança é aquele que diz lá, eu queria que Deus me desse meios de curar a minha doença. Eu queria que Deus me desse meios de eu ser feliz porque a minha namorada me traiu, o outro largou, não sei quem. Tudo isso é uma ilusão infantil que a gente tem ainda como adultos. A mesma ilusão quando a gente diz lá, é melhor um patrão bonzinho, porque o patrão bonzinho é a criança eterna. Eu tenho um superego que manda em mim. Eu transfiro para o superego meu, externo, aquilo que vai ser a minha própria determinação de vida. O difícil, meus senhores, é ser igual. É extremamente difícil ser igual. Amar igualmente. Que essa resistência faz um século do machismo contra o feminismo. É uma resistência de um século. Ah, qual é o grande medo disso? É o medo que a mulher seja igual ao homem. Então, para o homem é muito confortável que ele mande na mulher, a mulher seja obrigada a ser submissa. O dia que a mulher é igual ao homem, a pactuação do amor entre dois iguais. Só que esta é a maturidade da vida. Ou seja, é o amar plenamente, não porque alguém tem dinheiro. Então, a pessoa vai dizer para o lado, ah, um dia que eu for socialista, o que eu tenho de melhor para as mulheres que o outro não tem? Porque, enquanto eu tenho um carro, eu vou bem. O outro tem moto, e tem gente que anda a pé, então, eu tenho um carro, e eu tenho a expectativa de que um dia eu tenha um, como disse um fulano para mim, um tal Camaro. O dia que o cara tiver um carro Camaro, enfim, ele vai melhor ainda. Resultado, como é que alguém ama alguém? Ama pelo carro que ele tem. Então, o cara está feliz. O dia que o carro não desempata mais o amor, aí a pessoa fica frágil, ela se sente frágil. Mas, meus senhores, é uma besteira isso, é uma imaturidade, porque no dia em que não é o carro que desempata, aí o amor é pleno, ou não é. Porque, enquanto o amor foi o carro que eu tenho, a BMW que eu tenho, um dia eu perco a BMW. Ah, eu sou feliz, porque eu sou muito bonito, e a minha mulher gosta de mim. Amanhã eu tenho um acidente de carro, e eu fico sem as pernas. Aí eu pedi a mulher. É melhor uma construção de amor verdadeiro, de iguais, no qual os dois construam constantemente as suas formas de ser. E o socialismo é isso. Dói mais, talvez, ser igual ao outro, mas é mais sólido. Porque, todo dia, nós estamos construindo juntos. E não se pode dizer, ah, ele foi enfiado igual abaixo do outro. Você construiu comigo. É um relacionamento maduro. Um relacionamento maduro é mais difícil do que um infantilizado. Só que, ao mesmo tempo, é muito mais pleno. Ele não acaba em dois minutos. Não acaba quando perdeu o carro. Bati a BMW, perdi o gosto da... Enfim, me tornei feio. Não é algo nesse sentido. É algo, portanto, construído num nível muito maior. Meus prezados companheiros e companheiras. Em termos de reflexão jurídica, o marxismo tem suas obras fundantes. Aqui são duas. A crítica da filosofia de Hegel e o socialismo jurídico, mais o Capital, mais tantas outras. Eu falei da questão judaica. Falei de tantos outros livros, mas... E, acima de tudo, o marxismo tem uma história posterior. Porque o marxismo acabou em 1880. O marxismo começa daí e vem para a frente. Muitos grandes pensadores do que tange ao direito, eu lembro de Pachucanes, Pachucanes, esse grande nome da teoria jurídica do marxismo. A própria editora Boitempo tem publicado, talvez, o mais importante estudo do mundo sobre Pachucanes, que é um livro que se chama Marxismo e Direito, um estudo sobre Pachucanes, do nosso queridíssimo mestre, Bairso Bilharinho Naves. O senhor Bairso Naves é certamente o autor do estudo mais importante do mundo sobre Pachucanes. Então, vale a pena começarmos a ter esta sequência de conhecimento sobre as questões jurídicas e uma série de reflexões que têm se produzido a esse respeito. Só aqui eu vejo vários grandes juristas, autores de livros de marxismo jurídico. Eu estou olhando aqui de cabeça, estou vendo Silvio Grilo, Paula, estou vendo Marcos Alci, são quatro autores de grandes textos marxistas do direito. Eu estou olhando para ver se eu vejo mais aqui. Mas eu vi mais, inclusive, autores que têm obras publicadas sobre isso, têm textos refletindo sobre essas questões e, portanto, vale a pena que os senhores se abeirem desta perspectiva que o marxismo tem realizado para o direito. Eu quero dizer aqui, meu apresado Kim, para acabarmos este evento, minha querida Neiva, em nome de sindicatos bancários e todos, Cidinha, que é que está presente, todos que estão aqui nesta tarde de hoje, que o aprender do marxismo, no caso, o aprender do marxismo jurídico, que é uma especificidade em termos de tema dentro do marxismo, é muito difícil e impacta as nossas vidas, porque nos faz repensar as coisas, mas isto é filosofia, isto é um aprendizado que muda nosso horizonte e o marxismo, de fato, de toda a filosofia, é a única filosofia não especulativa, ela está orientada em favor da transformação social. Marx, na tese 11, já dizia por lá que os filósofos até hoje interpretaram o mundo, ponto e vírgula, mas é preciso transformá-lo e nosso sonho é pela transformação do mundo. Quero dizer que estou à disposição de todos, aqui também no final, para conversar, foram dezenas de perguntas, a gente respondeu só três, pegando uma de cada bloco aqui, as mais significativas, mas desde agora estou à disposição de todos e também para outras ocasiões e os incentivo a continuarmos nessa jornada de estudo e de entendimento para que a nossa prática não seja uma prática vazia, sem horizonte, sem sentido, mas também um estudo com prática, para que a gente só não saiba sem aplicar no mundo. Portanto, muita esperança de que essa luta seja contínua e um dia a gente possa ver um mundo melhor, transformado, socialista, que é o nosso sonho em termos de justiça. Obrigado. 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 Obrigado.